Olá a todos, bem-vindos a mais este vídeo. Como o nome indica, é um vídeo de Tier Ranking, de todas as minhas leituras de 2023. É o terceiro ano consecutivo que eu faço este vídeo. Eu vou projetar para a tela grande o que tenho neste momento no computador, que são as capas de todos os livros que eu li no ano passado, e vou dividi-las por cinco categorias, que vão desde... As categorias são as mesmas dos outros anos, que vai desde... É para isto que leio, que são as melhores leituras que eu fiz, passando por O Meu Coração Sorri, que são as leituras bastante boas, não aquece nem arrefece, ou o tempo volta para trás, quando uma pessoa se arrepende do tempo perdido com determinada obra, e o pior, não sei se tem alguma peça da categoria, alguma leitura peça da categoria, quem autorizou a publicação disto. Estas são as categorias, vamos lá às obras. Eu estou aqui com um casaco super, super quentinho, só porque ele é extremamente confortável, porque até nem está a tempo para um casaco tão fofinho, tão quentinho, mas apetece-me, apetece-me estar dentro de casa com este casaco, olha lá. Bom, não há parte. Vamos lá ao que interessa. Então, Eu gostei bastante desta leitura, eu gosto muito da Taylor Jenkins Reid, das obras dela, esta não é a minha favorita, mas, cá ver se eu consigo deslocar isto, não é isto que eu quero? Ah, vai aqui para O Meu Coração Sorri, porque foi uma leitura francamente boa. Da Kate Quinn, Da Rose Code, um livro sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu tenho o péssimo defeito de não guardar grande memória das histórias que leio sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, e não me lembro grande coisa do enredo desta obra, mas eu lembro-me que gostei. Foi uma obra bem escrita, gostei da história na altura. O Harry Potter, eu acho que isto é o primeiro volume, porque eu nunca li nenhum dos Harry Potters, nunca tive grande interesse. Continuo sem ter grande interesse, porque, enfim, simplesmente não tenho. Mas ouvi o audiobook deste, A Pedra Filosofal, gostei, 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 mas não aquece nem a refece. Não continuei com a série. Depois, uma autobiografia do Prince Harry, Spare, que em Portugal acho que está traduzido como Na Sombra, em que ele diz horrores. Da imprensa britânica, também do pai, o pai-fio não fica nada bem visto, o irmão também não fica nada bem visto na fotografia, foi um bocadinho mal. Se as relações já não estavam boas entre eles, com esta obra, Jesus, nem quero imaginar. Mas eu gostei bastante de ler, e será qualquer coisa entre o meu coração sorrir, e é para isto que leio. Na altura, eu acho que lhe dei cinco estrelas, normalmente dou às autobiografias, mas em retrospectiva, gostei. Em retrospectiva, gostei, gostei bastante. Depois, This Time Tomorrow, da Emma Strauss. Também gostei bastante desta obra. Há toda uma retrospectiva da vida da personagem principal. Acho que ela volta atrás no tempo, ao tempo em que era adolescente. Ela, no momento presente, é uma mulher solteira, acabou ali uma relação, e não está assim propriamente bem, porque o pai está muito doente. Ela foi criada pelo pai. E acontece ali com alguma coisa, ela volta ao tempo em que era adolescente. Eu gostei de acompanhar esta história. Novamente, ou é para isto que leio, ou o meu coração sorri. Talvez vá aqui para esta segunda. Bem, esta segunda já está com muita coisa. Vamos lá ver. Depois, Pequeno Manual Antirracista. É uma obra muito, muito, muito pequenininha. Falo de racismo, obviamente, não ficção. É um bocado mau pôr e não aquece nem arrefece, não é? Não é por nada, é mesmo porque não guardo grande memória do que lá está e não é propriamente nada muito... Diferente daquilo que já ouvimos e que já sabemos, não é? Mas, novamente, estas temáticas é sempre bom. Volta e meia fazemos um refresh para relembrarmos aquilo que já sabemos e para sublinhar aquilo que nós já sabemos. Portanto, vai aqui para a segunda categoria. The Heart's Invisible Furies. Eu acho que não preciso dizer, novamente, que é um queridinho do coração. A tragédia de Rua das Flores, do Eça de Queiroz. Eu gostei bastante deste. A tragédia é das primeiras obras do Auto, mas eu gostei. Gostei, sim, senhora. Gostei da tragédia. Desta relação conflituosa. Destes segredos na relação do casalinho. Nothing To See Here, de Kevin Wilson. É uma história muito estranha. Eu não gosto muito de ler este tipo de histórias. De duas crianças, irmãos. Um irmão e uma irmã. Estavam aos cuidados da mãe. Perdem a mãe e vão viver com o pai. Só que o pai também não tinha grande paciência para eles. E é assim, uma pessoa importante. E tinha a sua vida e os seus compromissos. Então, ficam com a salvoerra madrasta. E a madrasta arranja uma pessoa para cuidar deles. Que é a pessoa que ela conhecia. E a própria coitada da nova ama. Vê-se um bocadinho em empuros com este casal de irmãos. Porque eles tinham uma particularidade. Dá para perceber pela capa. Eles pegavam fogo. Se eles se enervassem, não tinham nenhuma condição médica qualquer. Que eles começavam a arder. Se eles se enervassem ou assim. Ou se fizessem por isso. Eles começavam a arder. E claro, com todos os constrangimentos que isso pode acarretar. É para isto que leio. Foi divertido. Foi um bom entretenimento enquanto estive a ler isto. Depois, o acontecimento de Annie Arnault. Vai para... Eu na altura gostei. Não foi uma coisa uau. É a história do aborto que ela fez. Quando ela era muito nova. Não aquece nem arrefece. Ou o meu coração sorri. Na altura gostei, mas... Não aquece nem arrefece. Foi ok. Ok? Foi ok, ok. The Eyes of Darkness. O tempo volta para trás. Foi uma das primeiras obras do autor. Depois eu li um pouquinho. O autor tem imensa coisa publicada. Isto é um thriller, mas é tão mau. Tão fraquinho, tão fraquinho. Não. The Other Einstein, de Marie Benedict. Eu adoro esta autora. E adorei esta obra. E adorei esta protagonista. A me leva. E é para isto que leio, sem dúvida. Não vou falar muito mais destas obras que eu colocar. É para isto que leio. Porque em princípio elas já estão num vídeo das minhas melhores leituras de 2023. Portanto, não vale a pena estar aqui a repetir-me. The Belle Jard, Sylvia Plath. Desiludiu-me. Desiludiu-me. E é uma hora que eu daqui a uns tempos quero reler. Para ver se tenho uma experiência diferente. Porque estava a contar com uma coisa e saiu uma outra. E fiquei algo desiludida. Porque não gostei particularmente. Estava a contar com uma escrita mais polida. E achei tão... Não quer dizer vulgar, mas... A temática em si, saúde mental, é bastante interessante. Daqui a uns tempos, daqui a uns aninhos poucos, eu vou reler. Por enquanto... Isto às vezes não sai do sítio. Vai aqui para a categoria do meio. Friendly Quest é um thriller. Gostei bastante. Sobre... É uma coisa muito... Lembra muito os filmes norte-americanos e a realidade norte-americana. Quando nos tempos de liceu acontecem coisas que depois... Duas décadas mais tarde ou algo assim... Ninguém quer relembrar das porcarias que fizeram e do mal que fizeram a colegas só porque sim. E gostei bastante. Friendly Quest vai aqui para... Meu coração sorriu. Depois da Jessica Simpson, Open Book, é uma autobiografia. Eu já conhecia a Jessica Simpson como cantora, cantora norte-americana. Tenho uma ideia de como é que foi a vida dela e gostei muito, muito, muito de a ouvir. Gostei muito de a ouvir a história dela. Havia aqui muita coisa que eu não sabia. Ela tem sido muito martirizada pela imprensa norte-americana. Por causa do casamento dela com o Nicolas Shapes. Eles fizeram aquele... Tiveram aquele reality show logo a seguir a casarem. E ela passou por tontinha, tolinha, burra. Fez muito papel de loura burra. Depois o casamento acabou. Ela ganhou muito peso. Foi altamente criticada por isso. Enfim. E é bom... Conhecer a história pela... A vida... Pela voz dela, não é? Em primeira pessoa. Porque ela não é tolinha nenhuma. Não é? É uma pessoa com tiquiteco. Com bom coração e com muito bom senso. E que faz o melhor que sabe com a vida que tem. Gostei imenso. Ai, isto não está aí para onde eu quero. Eu talvez... Sim, eu vou colocar aqui. É Paris Klein. Portanto, esta categoria de cima não vai ser só os livros que eu pus no vídeo das melhores leituras de 2023. Mas vai ter mais qualquer coisinha. Gostava a apetecer colocar lá aqui. Gostei mesmo muito de conhecer a Jessica Simpson um bocadinho mais profundamente. O Primo Basílio. A gente sabe que eu adorei o Primo Basílio. Está no top das minhas leituras preferidas, das minhas horas preferidas do Eça de Queiroz. No Teu Deserto. Uma história muito pequenina. Até diz na capa quase um romance ou algo assim. Do Miguel Souza Tavares. Está aqui entre o não aquece e o meu coração sorrido. Eu gostei. É assim muita paixoneta dele por uma moça mais nova numa viagem que eles fazem pelo deserto enquanto ele era jornalista. Vai aqui para a categoria de meio. Não é que não aquece nem reféce. Eu gostei de ler. Mas não foi nada uau. Pronto. A History of Loneliness de John Boyne. Depois de uma experiência fantástica com The Heart of Invisible Fures. Tinha que conhecer um pouquinho mais do autor. Também gostei muito desta obra. Sobre a vida de um homem novamente. Que foi para padre. Por inclinação da família. E foi uma obra quatro estrelas. Mas a maior parte do tempo até que chegou ao final. E pensei. Eu vou ter que dar cinco estrelas. Eu acho que tem cinco estrelas. Pronto. O final foi rendido. Fiquei rendida. O meu coração sorriu. Oi. Vai para aqui. Depois. Canção Doce. Isto é o Canção Doce, não é? É. Da Leila Slimani. Também gostei imenso. Uma história trágica. De um casal que perde. Acho que são dois filhos. Às mãos de uma ama. Homicida. Em quem eles desconfiavam. E esta história é baseada. A história de ficção da Leila. É baseada num caso real. Que aconteceu aqui há uns quantos anos. Nos Estados Unidos. Algo muito dramático. Muito horrível. Como se eu nem quero imaginar passar por situação assim. O meu coração sorriu. Devastação do João Reis. Custa-me dizer isto. Mas não consegui entrar bem na obra. Gostei. Mas não... Gostei. Ainda bem que li. Não foi tempo perdido. Mas vai aqui para o meio. Vai aqui para o meio. Enfim. O Mandarim. Também vai aqui para o meio. Não quer-se nem arrefez. Gostei. O Jardim Secreto em Graphic Novo. Fofinho. Fofinho. Gostei. Vai para aqui. O meu coração sorriu. Foi fofinho a história. E as ilustrações também gostei. Depois o audiobook do Walter Ugmei. Filho de Mil Homens. É uma história. Uma escrita muito peculiar. Não é? Walter Ugmei. Muito peculiar. O que é que eu posso dizer sobre isto? Novamente está aí. Entre ali. A segunda e a terceira categoria. Contar a história de várias personagens. É interessante. O meu coração sorriu. É interessante. Sim, vai para aqui. Uma herança de amor. É para isto que leio. Filho da mãe. Do Hugo Gonçalves. É para isto que leio. Sem dúvida. Há obras que uma pessoa nem precisa pensar. A Nier no... Ótimo volta para trás. É uma obra. Quando chegou a casa eu percebi que era muito fininha. Mas depois, quando comecei a ler aquilo, tinha tanta palha. Ou seja, tinha imensas fotografias da autora, tudo bem. Mas tinha uma fotografia na página de rosto e depois na página a seguir, era folha em branco. Depois tinha uma biobibliografia com as margens e o espaçamento bastante grande, bastante à vontade. Vai-se a ver a obra em si. Era assim uma coisa minúscula. Era, sei lá, vinte e poucas páginas. Foi um bocado absurdo. Acho que ela podia e devia ter escrito mais sobre este affair que ela teve com um rapaz muito mais jovem do que ela. Se ela achou que se justificava publicar esta história da vida dela, então devia ter desenvolvido mais. É o que eu acho. Desejou de um. Do Barack Obama, Promised Land. Gostei. Eu gosto sempre de... De ouvir a voz deste homem. Gosto de ouvir a voz deste homem, então ouviu o audiobook. Mas tem muita política. Ele explica ali tudo. Os encontros com o Putin. Como é que decidiram isto, decidiram aquilo. Fizeram assim, fizeram-se até a nível político. Pronto. Foi a presidência dele. Em audiobook. Tem ali alguns apontamentos sobre a família. As filhas e o... E a mulher. Mas não é o grosso da obra de todo. Então vai para aqui. Não enquece nem arrefece. Eu gostei. Eu gostei. Mas pronto. The Rosie Project. E o primeiro da trilogia. Gostei imenso de conhecer esta personagem. Que está no espectro do autismo. Então ele tem ali características muito interessantes. É uma personagem muito... É uma personagem encantadora. Ele está à procura de esposa. Então cria um projeto. Com várias regras para encontrar a mulher certa. A mulher certa para ele tinha que encaixar ali naquele perfil que ele tinha traçado. E é muito engraçado porque ele depois acaba por encontrar a Rosie. Que supostamente à primeira vista não seria o ideal de mulher dele de acordo com os parâmetros que ele tinha estipulado. Mas se calhar até é. Até é um encaixe perfeito. É muito interessante esta obra. Estou indecisa. Estou indecisa. É para isto que leio. Foi bom entretenimento. É para isto que leio. O Olho de Lince é uma novela gráfica infantil juvenil. História da família Malapata que perdeu o seu Olho de Lince. Que era assim um amuleto da sorte. Acho que já vinha de geração em geração. Então eles vêm se envolvidos em uma série de peripécias para encontrar o Olho de Lince. Para deixarem de ter azar. Porque eles passaram a ter muita má sorte. Muita má sorte devido à perda deste Olho de Lince. É tudo assim um bocadinho de estapafúrdio. As coisas que eles fazem. O saltar um museu. Enfim. Não oquece nem arrefece. The Rosie Effect. E onde é que está o outro? O segundo e o terceiro da trilogia. Onde é que está o outro? Não estou a encontrar. Porquê? Ah, está aqui. The Rosie Result. Pronto. Estes dois vão para Não oquece nem arrefece. Vou já aqui puxar o outro. The Rosie Effect e The Rosie Result. Porque depois já é a relação dele. Um foca-se mais no filho. Ele tem um filho com a Rosie. E o menino começa a ter problemas na escola. Começa a revelar ali alguns traços de personalidade do pai. Provavelmente também estará no aspecto do autismo. E o casamento é que ele já não tem graça. O casamento não está muito bem. Não é uma relação muito feliz. Enfim. Enquanto que o primeiro dá para rir. É muito divertido. É uma escrita muito leve. Uma história muito leve e muito engraçada. Os outros dois já não são assim. The Housemaid. Que andou tudo a ler a criada. Gostei também bastante. O meu coração sorri. Gostei bastante desta história. Isto é o primeiro da série. Acho que é uma série, não é? Da Frida McFadden. Eu fiquei-me pela primeira história. Gostei bastante. Mas fiquem-me pela primeira. Depois, a Relíquia. A Relíquia. Vamos ficar a pensar qual é a história da Relíquia. Ai, é o sobrinho. Vai fazer uma viagem pelas Terras Santas para encontrar uma Relíquia para a Titi. Eu acho que é para que o meu coração sorri. Embora eu tivesse gostado mais daquela fase inicial e da parte final, em que é mesmo ele já em Portugal, as peripécias dele, aquele cinismo, aquele fingimento, a fingir que é muito religioso para enganar a Titi, para ficar com a herança da Titi, mais do que aquela parte central da história, que é ele mesmo nas Terras Santas e as aventuras dele por lá. Mas gostei da história. A Relíquia também é uma boa obra de Essa de Queiroz. Estou cansada. Mas eu não quero... Eu estou a avançar porque eu não quero que o vídeo fique muito longo, porque estes vídeos ficam sempre muito longos. The Seven Sisters é o primeiro de uma série de algumas sete ou oito obras sobre sete irmãs. Cada obra é uma irmã e depois acho que há um oitavo livro, já não sei bem, de Lucinda Riley. Também já tem edição portuguesa. Eu gostei muito de conhecer esta irmã. Elas foram... Elas não são irmãs de sangue. Elas foram todas adotadas pelo mesmo pai, pela mesma pessoa e o pai morre inesperadamente. E manda reuni-las e depois dá-lhes ali umas diretrizes para cada uma delas ir à procura das suas origens, não é? Da sua família de sangue. E esta é a história de uma das filhas e a sua... A viagem que ela faz até ao Brasil para ir à procura dos seus descendentes, da sua família. É muito interessante. Gostei-me mesmo muito. E vai aqui para... Ai pá, eu às vezes não consigo usar isto. É para isto que leio. É para isto que leio. Gostei muito. Every Summer After the Carly Fortune. Também já tem edição portuguesa. Não me lembro do título. Também gostei. O meu coração sorri. Também gostei desta obra. sobre uma mulher e um homem que se encontravam, enquanto adolescente, se encontravam todos os verões no mesmo sítio. E viveram ali, assim, uma relação especial. Entretanto, aconteceu algo que os separou. Enfim, mantém-se separados. Até que circunstâncias da vida. Um funeral, creio. Os volta a reunir e eles voltam a ir buscar as coisas do passado. E tentam ali melhorar a relação. Enfim, é interessante. É uma obra interessante. Bem escrita. I've got your number, da Sophie Kinsella. Este se aludiu. Estava à espera de uma coisa light para rir. Estava à espera de dar, assim, umas esgargalhadasitas. Não aconteceu. Onde é que estás, Sophie? Estás aqui. Ou a tempo volta para trás, ou então não aquece nem arrefece. Mas eu achei tão patetinha. Queria engraçado, não queria pateta. As peripécias são... Ai, tá. Tanta tolice nesta jovem, esta protagonista. Pére do anel de noivado. Do noivo que não era assim, propriamente, o amor da vida dela. Que era, assim, uma relação também um bocado estranha. E depois as peripécias todas do telemóvel que ela encontra. Ai, aquilo é tudo tão parvo. O tempo volta para trás. Que leite do tonto-tonto. Não tenho já paixorra para esta... Nah. Taylor Jenkins Reid, novamente. One True Love. Também gostei muito. O meu coração sorriu. Adoro esta escritora. Quando queremos, assim, umas obras mais... Mais leves, mas bom entretenimento. Chamamos a Taylor Jenkins Reid. Depois, Anne of Avonlea. Que é o... Foi mesmo este que eu li? Este é o segundo. Oi? Supostamente foi este. Este é o segundo. Este é o segundo. Sim, foi este que eu li. Ele ali... Tem ali a box em cima. Está trocado. Com o Anne of the Island. Tenho que o pôr em segundo. E o Anne of the Island deve ser o terceiro, provavelmente. Portanto, este é o segundo da série da Ana dos Cabelos Ruivos. Eu tenho um carinho muito especial pela Ana dos Cabelos Ruivos. Adorei a primeira obra. E quero ir lendo... Não tem que ser de uma rajada só, mas quero ir lendo o resto da série. São oito. Oito livros. São oito. Este foi ok. É bom reaver a Anne já mais crescidinha. E as suas primeiras experiências como professora. Dos seus desafios como professora. Foi giro. Consentimento da Vanessa Springora. É para isto que leio. Um relato de uma relação pedófila entre a escritora e um homem que na altura era muito mais velho. Décadas mais velho. E que era conhecido por ter relações com menores, mas a sociedade... Ele era conhecido como escritor, creio. De uma forma geral, era conhecido em França. E toda a gente fez vista grossa. Toda a gente fazia vista grossa. Para algum motivo. Enfim. Depois, este é o School for Good Mothers. Eu não consigo ver bem aqui o título, mas acho que é isso. Ao tempo volta para trás. Deixem-me só confirmar. Deixem-me só confirmar o título. O School for Good Mothers é uma distopia em que uma mãe solteira tem uma filha e a filha é levada porque, a certa altura, ela decide deixar a filha ainda muito bebê em casa sozinha durante algum tempo. E vai ao local de trabalho dela tratar de umas coisas. Acaba por se demorar. Alguém faz queixa porque a criança berra, berra, berra. A criança é levada e depois ela entra numa escola para mães. Para se tornar boa mãe. Mas aquilo é tão sinistro. Todas as mães que lá estão têm que tomar conta de crianças que não são reais, não são humanas. E a criança não pode chorar. Enfim. É assim uma série de regras tão obtusas. E ela, durante esse período de tempo, acho que é para aí um ano, não pode estar com a filha dela. Não pode criar a filha. A filha está aos cuidados do pai e da madrasta. E é horrível, é horrível, mas... Achei isto tão... Eu percebo que é uma distopia, mas foi a pior que há uma vez lido. É a pior distopia que há uma vez lido. Não recomendo. Não. Corpo desfeito. A história da menina Amanda. Ai, isto está sempre aí para o sítio errado. É para isto que leio, sem sombra de dúvida. Adoro a Cápia, adoro a história e adoro a Amanda. E beijinhos no coração da Amanda. Véspera. Da Carla Madeira. Piscolei. Oh, tanta coisa boa. Já estou na segunda linha. Da primeira categoria, que máximo. The Turn of the Key. Deixa-me cá tentar lembrar. Isto é um thriller. Não me lembro grande coisa. Mas gostei. Gostei, mas como não tenho memória da história, vai a pipa, não aquece nem arrefece. Mas gostei. Gostei. Eu acho que é uma história assim, estilo Frieda McFadden. Estão a ver? Tipo de Housemaid, a criada. Acho que é assim, um bocadinho dentro do mesmo estilo, eu acho. Mais ou menos. O Contamos ao Vento. Adoro a capa do livro. Não adoro a história. Não cativou. Muita gente gosta e gostará desta obra. Portanto, não vão por mim. Mas a mim não teve o efeito que eu gostava. Não me aqueceu o coração. Não. Não mesmo. A sinopse é interessante. A parte de ser uma história que se passa depois do tsunami. Que arrasou vários países asiáticos, que há coisa de uma década, mais ou menos. Acho que foi talvez isso que me despertou mais a atenção. A história do telefone para falar com os mortos e este sítio existir efetivamente também foi muito cativante para pegar no livro para comprar a obra. Mas depois não resultou muito bem comigo. Que mais? De Italo Calvino, o atalho dos ninhos de aranha. Eu gostei. O meu coração sorri. Ai, o que é isto? Não. É para aqui. Fiz vlog de leitura desta obra para a ocasião do Centenário de Italo Calvino. E gostei. Foi o primeiro romance dele. Se a Moria não me falha, gostei. Gostei da história deste menino. Menino sozinho no mundo que tenta fazer o melhor que pode. Depois, uma autobiografia da Britney Spears, da Woman in Me. Não amei. Eu vou pôr aqui, não aquece nem arrefece, apenas porque é um relato muito válido. Mas eu já conhecia praticamente tudo o que aqui estava, tirando um pormenor de um aborto que ela fez, que eu não tinha conhecimento. Acho que ninguém tinha conhecimento. Mas tirando isso, eu já conhecia tudo o que aqui está já é do domínio público, para quem seguiu minimamente os últimos acontecimentos, mais precisamente do movimento Free of Britney. Porque ela estava ao brilho de uma tutela há mais de uma década e o pai basicamente mandava em tudo e geria as finanças dela. O pai que era um alcoólatra e que tinha entrado em bancarrota e não sei o que. Portanto, era ele que estava a gerir a vida dela, todos os aspectos da vida dela. Ele é assim um bully, é um pai horrendo, um monstrinho, que nunca demonstrou qualquer amor à filha, ele tinha interesses na conta bancária dela. Então é assim uma história que podia ser ficção, mas não é. Uma história muito válida. Ainda bem que ela escreveu esta obra, espero que tenha sido, ele tenha feito bem. Deitar para fora, mas eu já conhecia. Depois do mais recente Prémio Nobel da Literatura, Ione Fosse, Manhã e Noite, gostei da temática em si, dos temas abordados, da história em si, não gostei da escrita. A escrita não funcionou nada, nada, nada comigo, aquelas repetições todas, aqueles diálogos que na realidade não funcionam. Não são reais, as pessoas não falam daquela maneira. Isso não funcionou, mas gostei muito do tema da solidão, da viúvis, gostei. Portanto, é assim um meio termo, não aquece nem arrefece, lamento. É um Prémio Nobel, mas tem que ser honesta, não vou estar a dizer aqui que gostei imenso só para parecer melhor, porque é Prémio Nobel, nada disso. Rosa Montero, ridícula ideia de não voltar a ver-te, gostei tanto, gostei tanto, meu coração sorriu, gostei muito de conhecer esta obra. E gostei muito de conhecer a Marie Curie, de forma mais detalhada e pelos olhos da Rosa Montero. Segue-se Lucy Barton, aliás, Elizabeth Stroud, assim é que é. My name is Lucy Barton, o primeiro da tetralogia de Amgash, que é o nome da cidade, onde a Lucy Barton e a minha família viviam. Gostei imenso, é para isto que leio. Adorei a escrita da Elizabeth Stroud. Adorei, adorei, adorei. Sorry for your loss é um relato de experiências de alguém que trabalhou numa morgue. Experiências com, não digo com os mortos propriamente, mas com as famílias dos mortos. Diferentes situações, diferentes relatos daquelas pessoas que não vão fazer luto nenhum porque quem morreu não lhes diz nada. A malta que tem a friaza de querer tirar fotografias para as redes sociais, a selfiezinha com o morto. Coisas assim, sinistras, macabras, estranhas, desrespeitosas. Até às pessoas que realmente estão a passar por uma situação muito difícil de morte de um familiar. E aqui a autora faz-nos uma... Peguem diferentes situações, diferentes casos e fala-nos um pouquinho da experiência dela com os mortos. Meu coração sorriu. Book Love, um ilustrado que eu comprei à nossa Lena, dos livros da Lena, e que é uma fofura para leitores. Meu coração sorriu. É um livro muito fofinho com relatos de uma menina, menina jovem, não sabemos muito bem. Em várias situações, ela é obcecada por livros, hora de comprar, cheirar, ler, enfim. Embranhar-se nas histórias e as ilustrações demonstram várias situações com as quais nós, leitores, nos conseguimos identificar e deixar-nos um sorriso no rosto. A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Também gostei. Deve ser uma história muito calma, muito pacata. Não tem assim grandes acontecimentos. Mas gostei. Meu coração sorriu. Viola Davis, a autobiografia da atriz. Adorei conhecê-la. Adorei a honestidade dela de contar coisas que, se calhar, muita gente não contaria, não é? Ocultaria, porque não... A pessoa pode sentir vergonha de ter passado por certas situações, embora sem culpa nenhuma, mas pode sentir alguma vergonha e ela, sendo agora a melhor sucesso que é contar-nos estas coisas todas, a miséria, porque ela passou as dificuldades de não tomar bem. Enfim, situações muito difíceis. Da vida sexual, quando é que começou, enfim, conta-nos muita coisa. É para conhecer estas histórias que eu leio. É para conhecer estas histórias. Portanto, vai aqui para a primeira categoria. Estamos na reta final, a última meia dúzia. Um livrinho que li mais para o final do ano. Um livrinho pequenino. Um relato de experiências de maternidade da própria autora. E quanto tempo tem um dia? Quanto tempo tem um dia? Assim que se chama. Que eu amei e apreste que leio. Relatos de maternidade da autora e de outras mulheres que vivem situações, que estão num contexto familiar diferente do dela. Mas são relatos que eu gostei de conhecer, porque a maternidade é uma coisa muito especial, muito interessante, comum em que se lhe diga. Portanto, é bom que haja sempre alguém a escrever sobre o tema, que terá sempre coisas novas a dizer e a acrescentar. Hello Beautiful. Este livro anda nas mãos de um povo todo. Porque tem edição portuguesa muito recente. Olá, linda. No título português. Ainda é um matacãozinho. Eu nem isso estava a gostar, mas... Não estava a ser assim uma coisa um bocadinho morna. Mas a certa altura deu ali uma reviravolta. Que eu acho que acabei por dar cinco estrelas. Amei esta história. Gostei-me mesmo muito a partir dali de certa altura. A história de um homem que nunca recebeu qualquer amor dos pais. Foi muito negligenciado. Isto tudo após os pais terem perdido um filho ou uma filha bebê. E puseram num pacanto. E isso permaneceu ao longo da vida adulta dele. E isso vai mudar toda a vida dele. A relação, o casamento. Quanto dele próprio tem filhos. A reação que ele tem. A atitude radical. A decisão radical que ele toma. Que nós vamos acompanhando ao longo dos anos a vida deste homem. E tentar perceber os porquês. É interessante. É interessante. Oi, oi. Ai, bolas. Ai, bolas. Onde é que isto estava? Era assim que estava, não era? Que chatice. Vai aqui para cima. Tanta coisa boa que eu li este ano. Maravilha. Bom. Uma coletânea de contos. Uma dor tão desigual. Eu aqui não consigo ver bem os títulos. Mas acho que é isso. Uma dor tão desigual. Uma coletânea de contos de autores portugueses. Entre eles... Dulce Maria Cordoso. Gonçaleme Tavares. E não lembro dos outros. Ok? Mas gostei muito da maioria. Tens pequenas histórias que pretendem abordar de alguma maneira problemas de saúde mental nas suas personagens. Gostei. Meu coração sorriu. Vai para aqui. Vai para aqui. Last but not least. Chegamos ao fim finalmente. Tenho quase 40 minutos de vídeo. A ilustre casa de Ramírez. Ai, não. Ainda há aqui mais escondidos. Bem me parecia. Eu arrastei esta obra um bocadinho. Eu arrastei. Porque não estava a sentir o chamamento para esta obra. Se for dizer certa altura estava assim muito morno. Então vai aqui para não aquece nem arrefece. Lamento. Mas... Olha. É o que é. Não... Não estava a sentir a coisa. Autobiografia de uma atriz norte-americana ainda jovem. I'm glad my mom died. I'm glad my mom died. Portanto. E o corpo estar a mudar. A mãe... Por algum motivo achou que ela tinha que ser uma atriz criança. De Nickelodeon. E coisas assim. Não sei porquê. Podia continuar a ser atriz. E ser adulta. Mas a mãe não queria isso. E ela acaba... Enquanto criança ela fazia o que a mãe queria. Mas com a idade ela começou a perceber que a mãe era altamente tóxica. E não era uma boa influência na vida dela. Portanto ela ficou feliz quando a mãe morreu com cancro. Que é isto. E acaba para ela assegurar. Um pote que dá a ideia que tem as cinzas da mãe. Não é? Bom. Mas eu gostei muito. O meu coração sorriu. Será que eu consigo... Ah. Para a terceira fila. Ok. O meu coração sorriu. Gostei de conhecer esta história. Não critico a autora como muita gente fez. Ai. Dizer isto também. Não sei o quê. Ela é que sabe. Ela é que teve uma mãe abusiva. Ela é que sabe. Temos que dar benefício da dúvida que as coisas realmente se passaram desta maneira. Foi assim que ela as viveu. E é assim que ela as sente. Portanto tem o direito a dizer aquilo que ela entende. Claro que a mãe não está cá para se defender. Não é? Pronto. Há esse pormenor. Mas pronto. É isto. É isto. Rumis. Das Cristina Lauren. Não gostei particularmente. É uma história tão... Lá está. É para intercalar com leituras mais densas. Mas mesmo assim não serviu o propósito. Eu achei isto muito... frouxo. Muito... Ótimo volta para trás. A sério. Ai. Ele está-me aqui a dizer para pôr em quem autorizou a publicação disto. Não. Não vou dizer isso. Mas vem aqui. Ótimo volta para trás. Yeah. Pronto. Não houve nenhuma desgraça este ano. Não houve nada para a categoria de quem autorizou a publicação disto. Que é mesmo aqueles tipo uma estrela. Não é? Aquela coisa mesmo horrenda. Mas houve algumas assim menos boas. Mas também foram muito poucas. Foram minoria. Certo. Deixa-me cá. Exatamente. Então. Uma forma sumária. Categoria mais forte é tipo ali aquelas quatro estrelas mais ou menos. O meu coração sorriu que tem duas filas e o início de uma terceira. Estou contente. Estou contente. É um salto positivo. Depois logo a seguir vem a melhor categoria que é para isto que eu leio. Que tem aqui todas as obras que eu favoritei, por assim dizer. Aquelas dez favoritas do meu vídeo das dez favoritas do ano passado. Acho que não me esqueci de nenhuma. Espero. Não. Não me esqueci de nenhuma. Estão cá todas. E mais uma ou outra. Mais uma ou outra. E também está assim. Quem tem no coração. Não é favoritada. Mas são obras que eu gostei imenso. Portanto, o salto é altamente positivo. Estou super contente com as minhas leituras do ano passado. E se este ano correr tão bem como correu no ano passado. Fantástico. Está ótimo. Está ótimo. E as vossas leituras já fizeram esta análise. Não tem que ser necessariamente com um tier ranking. Mas olharem. Para o apanhado geral das vossas leituras. E pensar. Isto foi um bom ano. Foi um ano assim, assim. Ou não foi assim tão bom. Isto em 2024 temos que escolher melhor as leituras. Para ver se isto corre melhor. Contem-me tudo no campo dos comentários. Ok? Da minha parte é tudo. Que este vídeo já vai longo. Deixem o vosso like se gostarem deste conteúdo. E nós vemos num próximo vídeo. Beijinhos. Boas leituras.